Salve rapaziada, tranquilidade, me chamo Felipe Gaspar e sou o Reino da Batalha do Tanque E vim aqui dar uma visãozinha rápida Vai ter seletiva do tanque pro nacional sim, mano O tanque vai disputar uma vaga pra botar um representante de novo Lá em Minas Gerais e se Deus quiser vamos trazer o título de novo pro Rio de Janeiro Essa que é a meta Vai ser aonde e quando? Vai ser quarta-feira agora no Espaço São Jorge Pra quem não lembra, mesmo que lugar onde rolou o Reino do Tanque, tá ligado? É uma casa de show Pô, vai tá meque, vai tá foda, mano Brota de verdade É, vou explicar bem simples O tanque, na verdade, ele ia sediar o regional Que seria a grande final do Rio de Janeiro Só que rolou muitas coisas de bastidores Que eu prefiro nem comentar agora, atrás Deixa, deixa baixo Convoca todo mundo a brotar, mano O Espaço São Jorge, quarta-feira agora Vai ter oito MCs confirmados E oito MCs que vão ser na hora Sorteio Pra quem não tá ligado É só chegar no Espaço São Jorge Procurar a Tia Medusa Que vai tá com uma urna Então, mano, sem cuchara Todo mundo vai ter chance de disputar Quem for sorteado vai Quem vai ganhar vai ser a melhor rima Eu conto coisas de geral, tá ligado? Algum MCs da casa que estão confirmados É o John, o Fael Vários outros MCs que, pô Já foram pro estadual várias vezes Então, brota geral mesmo, de verdade Vai estar o valor de cinco reais na entrada E eu peço, pô, pra geral Que puder trazer o dinheiro trocado, tá ligado? Pra poder facilitar a entrada Pra aí somar E, pô, esse valor tá sendo cobrado Só pra poder manter a mesma estrutura Porque, pô Pra quem não sabe o som do tanque Tá uma merda, tá ligado? Vou alugar um som novo Botar uma casa, uma estrutura melhor E fazer acontecer de verdade Como merece, tá ligado? A última seletiva do tanque No ano passado foi incrível Quem foi sabe o que é energia E eu conto com todo mundo mesmo Sem cuchara, sem frescura Apoiar os MCs Que ganha melhor rima É, duelo de MCs Família de rua Batalha do tanque Tank family Quarta-feira agora Essa quarta Espaço São Jorge Cinco meia realzinhos Sem miséria Vamos lá, essa porra Que vai ser de seis horas Até meia noite Batalha começa nove e meia E, ó É isso Brota! Tchau